A Dina Medina continua ligada ao Splash, mais dois discos foram editados, entretanto, continuou a viajar com o Splash por todos os cantos do mundo, inclusivamente Angola, Moçambique, Portugal, e depois surge uma mudança, não sei se para melhor ou para pior, a Dina Medina saberá explicar melhor do que ninguém, é que a Dina Medina faz uma mudança radical do estilo de música, da forma de cantar. O que é que aconteceu, Dina Medina? É natureza, desde a infância eu canto músicas tradicionais do Cabo Verde, e eu gosto também, e eu acho que aquelas músicas têm mais challenge, tu vais ouvir mais os instrumentos. A Dina Medina gravou um disco muito fora daquilo que nós estávamos habituados a ouvir, gravou algo mais tradicional, uma coisa com uma orquestração diferente, para alguns fãs foi algo surpreendente, foi algo, muitos ficaram admirados. Por que é essa a opção, Dina Medina? Eu desde a infância eu canto estas músicas, eu estava sempre a cantar músicas assim, de Jacqueline Fortes, que canta também músicas tradicionais, e eu gosto, eu gosto de cantar estes tipos de músicas, mas como nos anos 90 a música pop surgiu e fiquei grande, era natural que eu cantei estas músicas também, principalmente na Holanda. Mas só que já sabia que eu queria mais do que isso, e eu estava à procura da minha limite, onde é que eu posso chegar, e eu acho que músicas tradicionais são mais difíceis para cantar, para interpretar, e ainda acho que eu tenho algo para... Mais potencial. Ainda acho que tem mais, sim, mas só que eu tenho que saber onde é que eu posso buscar. Até onde podes ir buscar tudo isso e depois pôr em prática. Sim. E a cantar um desses temas desse disco? Será que é bom o amor, quem crê a amar, ou ilusão de uma solidão? Será que vou crê ouvir-me, ou é-me, tocar-me, sentir-me, ou iludir-me a coração? É essa a vertente que a Dinandina pretende seguir no futuro? É, é, mas eu sempre, ainda, eu gosto das músicas pop, eu gosto de cantar também os músculos. Então, eu estou à procura de um onde é que eu posso fazer tudo, porque eu não quero deixar a música pop, né? Eu quero, eu quero ficar a fazer, mas é, não sei se é possível, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Com esse disco mais tradicional, a Dinandina, entretanto, saiu em várias, para várias turnés, mais a nível world music, é um mundo totalmente diferente. Sim, é, 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 é mais um mundo de teatro. E, mas, é bom, é bom para mim também, ter esta experiência é muito bom, porque não é bom, eu acho que não é bom sempre ficar no mesmo sítio, né? Se tu, se estás na casa dos teus pais, queres sair também, né? Então, é, é, é... É a mesma coisa. É exatamente isso que eu, que eu queria, né? Dinandina, tu tens muitos fãs espalhados pelo mundo, conquistaste recentemente outros fãs, por causa do outro lado da Dinandina mais tradicional, que mensagem gostarias de deixar a todos eles? Eu quero dizer que, eu sei que entrei numa vida musicalmente diferente, mas, não é, há de esquecer, mas é música, é sempre música, e se tu gostas de música, vais gostar também da nova Dinandina. E também, não vou esquecer de cantar as músicas antigas, porque eu gosto também. Um beijo para todo alguém, e espero de ver vocês em breve. DNA Kizomba 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 DNA Kizomba